Saudadeira de São Luís Gonzaga, 11, 12 e 13 de fevereiro, com a Bela Sintra, das 9h às 19h. Está lá Paulinho, está a Bela Sintra aqui e aqui. Mas a senhora precisa entrar para dar uma olhada aqui, tem pessoal que aqui no Entrada já está fazendo exposição. E quando a gente entra por aqui, você vê o conjunto aqui, o salão, o Bazaar São Luís Gonzaga, lindo, legal, bacana. Essa é uma visão geral para você colocar aqui, o Bazaar São Luís Gonzaga, isso é parte de comida. Quem gosta de comida, pode pegar o caldo verde aqui, pode pegar o pão de queijo. E essa comida, o dia todo está aqui, vai até, tem almoço, tem janta. E aqui, está sendo rapidinho, mostrando aqui. E aqui a parte de queijo, a parte de joias, a parte de sapato, o santo pedaço de cores, a pesadinha está aqui, o santo pedaço. E aqui também, o gênero, vai, 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 que geral, vou dizer, mostrando para você aqui a parte de biju. Yume, é isso? Yume. Yume, tem um Mê. Yume, está aí, olha. Lindas peças da Yume. Está aqui, olha. Legal? Vamos ver aqui, olha. Sandra Sayuri Vada. 975981100. Yume, Juterias Finas. Está no Instagram, está. Aí, olha. Yume, Juterias Finas. Legal. Está tudo aí, olha. Bacana, olha que bacana. Larga, larga, né? Mais aqui. E outros brincos aqui. E aqui, mais coladas. Yume. Sucesso para nós. Valeu, Bacana. Até amanhã aqui, né? Até amanhã. Até que hora? De 19 horas. De que horas? Das 10 às 19. Das 10 às 19. Tabela Sintra, 985. 985. Consegue essas... As bijuterias finas aqui, senhor. E quando não te acha aqui, te acha onde? No Instagram? Pelo Instagram. Não sei. Arroba, Yume, Juterias Finas. Divulga o WhatsApp, divulga também? Sim. 9, 9, 8... Ih, agora eu vou esquecer. Não, não. Está aqui, olha. Vamos lá. Dá uma olhadinha com calma. 9, 7, 5, 9, 8, 11, 0, 0. Então, é 11 a São Paulo, né? Prefito de São Paulo. Isso. Depois do 11... 9, 7, 5, 9, 8, 11, 0, 0. Legal. Sucesso sempre. Muito obrigada. Valeu. E aqui tem mais, olha. Bijuterias do Céu. Aqui, confecção, confecção. Aqui tem mais, olha. Legal. Aqui nós falamos laços e colar agora no YouTube, viu? Me diga uma coisa, repete o teu nome. O teu nome é? Renata Paladini. Renata Paladini. Você se especializou em lenços colar. Isso. É um lenço que, ao mesmo tempo, é um colar. Igual esse que você está usando aí, né? Igual esse que está aqui também. Não é liquido. É lenço e é colar e tem vários, olha. Tudo bacana. É muito bacana o trabalho de lenços colar. E aqui tudo lenço colar. E o pessoal que quiser o teu produto, te achar onde? Aqui? No Instagram. Ou no Instagram? Ou no WhatsApp. O Instagram é Charme Renata Paladini. E o WhatsApp é 99907-4996. Legal. Sucesso, viu? Obrigada. E por aí vai. Aqui é o masque. Malas da car. Legal, 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 legal. E por aqui tem mais coisa, olha. As iluminadas que bacana. Não é? Bacana, não é bacana? Muito bacana, olha. Legal. Gostei de ver. Gostei de ver. As iluminadas aí, viu? Os potes todos, rio, mochila. E aqui tem massa pra quem quer comer. Chegou aqui, né? Eu vou voltar aqui só pra experimentar tudo isso, hein? De linjela, sardela, pita, licella, caponata, mix. Daqui a pouco eu volto. E aqui, maliates, que é botões forrados. Sempre botões forrados. Olha aí. Artesanato, um botão forrado. Bacana, bacana, bacana. Tá aí, é Marco Antônio e a Lígia da Mariatis, 99830226. Né, Marco Antônio? Certinho. Você tá em todas aqui, né? Quase todas. Quase todas? Eu te acho... Rodou, rodou, eu te acho por aqui. Marli, sucesso, gente. Braços aí pra Lígia. Certo. Muito obrigado. Você tá vendendo ou ela tá produzindo? Não, ela tá trabalhando. Tá trabalhando? Leciona. Leciona, professora. Tá certo. Sucesso. Valeu. Então eu mostrei rapidinho pra vocês o que tá acontecendo por aqui. Vou mostrar só mais uma coisinha aqui, ó. Só mais uma coisinha aqui que é a saídinha de praia, ó. Saídas de praia. Tem várias aqui, ó. R$ 29,99. Saídas de praia. Olha que bacana. Esse negócio é R$ 29,99, mas tem vários vestidinhos aqui. É tipo indiano aqui, ó. Bacana. Vale a pena você conferir. Tá bom? Mostrei o espaço aqui. Valeu. O Vazar Beneficente São Luís Gonzaga, na Rua Bela Sintra, 985. Dia 11, que foi ontem, 12, que é hoje, 13 de fevereiro de 2020, das 10h às 19h. Então, menino, valeu. Mostrei.